Os tetos eram... Vasco Canto Muniz gera a Fundação Dom Pedro IV, que tem em seu cargo em Lisboa, sete colégios, um lar de idosos e jovens em risco, duas cooperativas de habitação. Há dois anos, recebeu em concurso público, gratuitamente, parte do património de habitação social do IGAP. A Fundação tem um património imobiliário crescente, desde sempre, que neste momento está avaliado em 95 milhões de euros. Ao que o Expresso apurou, a Fundação está na mira do Departamento de Investigação e Ação Penal, devido a uma queixa dos moradores do bairro das Amendoeiras e de uma exposição à Procuradoria, feita pelos habitantes dos Lóios. Em causa, estará o destino de subsídios do Estado. Consideramos que o Estado, ao fim e ao cabo, passou a sua irresponsabilidade para uma entidade privada que até agora não revelou qualquer capacidade para gerir este tipo de edificar. O círculo vicioso da habitação social, de rendas baixas e de falta de obras nos prédios, perdura há décadas. Há 23 anos que Adriana vive neste edifício de 12 pisos no bairro dos Lóios. Na semana passada, o filho de 36 anos evitou as escadas, optou pelo elevador, que faltou à chamada. O meu filho abriu a porta do elevador, que estava com claridade, pensou que era o elevador, abre a porta do elevador e cai do quarto andar lá para baixo. Várias pessoas têm tido sorte que as pessoas que estão atrás vêm e têm agarrado. O filho de Adriana continua no hospital com fraturas nos braços e na bacia. Não assumimos qualquer espécie de responsabilidade no acidente. Assumimos sim que, enquanto administração do condomínio, executámos a lei tal e qual como ela deve ser executada e pode sempre haver má utilização dos ascensores, como é costume por vezes acontecer, e isso leva a acidentes graves. A segurança do prédio e a falta de manutenção é uma das queixas principais dos moradores. Deste prédio e de outras dezenas de lotes que são geridos pela Fundação Dom Pedro IV, as obras, avaliadas em 5 milhões de euros, devem ser financiadas pelo Instituto Nacional de Habitação e validadas pela Câmara de Lisboa. É esse o entendimento de Canto Muniz. É lógico que toda a despesa, se é financiável pelos dispositivos legais que existem há tantos anos, é lógico que a Fundação beneficia deles, porque isso é um benefício para todas as pessoas que são residentes nos dois barcos. Portanto, a Fundação aqui faz de intermediário? A Fundação cumpre o seu papel de promotor, de formulação de vontade e de desenvolver todos os mecanismos necessários para que as coisas avancem. A humidade, a chuva e o frio entranham-se pelo edifício no inverno. Flor Bela bem gostaria de deixar estas quatro paredes onde vive com os quatro filhos, mas luta com a escassez de espaço e a falta de rendimentos. Eu recebo por mês, à volta de 600 euros na Sércia. Faço umas limpezas, recebo mais de 20 euros e recebo os abonos. Mas mesmo assim não dá para pedir um crédito de habitação e alugar uma casa. O aumento das rendas sociais e a ausência de visíveis melhoras na habitação tem feito acumular as queixas dos moradores à gestão dos edifícios.